Neste momento aqui na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedreiras está acontecendo uma reunião técnica de que diz respeito ao projeto Mais Sementes e Mudas, onde agricultores rurais e representantes dessa classe se unem para saber quando irão receber as sementes para a safra de 2020. O que chama a atenção é um pequeno atraso em toda essa situação, onde os agricultores recebiam esse benefício no mês de dezembro. Com atraso agora, já estamos quase chegando ao mês de fevereiro e agora que está sendo dada alguma explicação para a comunidade. A gente conversou com alguns representantes da classe de agricultores que nos deram maiores informações e também expressaram a sua indignação com esse atraso. Hoje nós estamos aqui no lançamento do programa Mais Sementes. E é feito todo um processo, é feito um cadastramento, cadastra-se as entidades, como a Secretaria de Agricultura, e depois se cadastra os agricultores, que tem o técnico para poder cadastrar. Só que antes a gente recebia essa semente pela Agerp. E a Agerp repassava para os municípios, secretaria, sindicato, associação, para ser entregue para os produtores. E agora foi feito um recadastramento, um cadastramento dos produtores, na época da planta, que agora 90% entre as idelas já plantaram o arroz, já plantaram o milho. E hoje nós estamos aqui ainda para uma reunião no programa do lançamento Mais Sementes. Então, eu acho que foi uma coisa que os técnicos lá na Sagrima, eles sentaram lá no gabinete, lá sentados, e disseram, vamos fazer assim, aonde quem está sendo produtificado são os agricultores. Os agricultores que estão sendo produtificados. E tem um atraso? Está tendo um grande atraso na entrega da semente, sempre houve, mas agora está mais. E eles estão abrindo o cadastro para os agricultores, novamente, para cadastrar no programa Mais Sementes, para o feijão, a semente do feijão. Beleza, tudo bem, porque há tempo, dá para a gente fazer uma seleção, realmente, quem planta no nosso município, para poder a gente entregar essa semente para os produtores. Antônio, toda essa problemática vem por conta de uma desorganização, porque o período de plantio é em dezembro, e agora já seria o período da colheita. Tudo isso acaba prejudicando o agricultor. Com certeza, porque em novembro de dezembro, já se começa a plantar. Uma, às vezes, o inverno atrasa, a chuva, aí é dezembro e janeiro. Já estamos finando janeiro, e essa semente ainda está nos depósitos para ser entregue na região, para a gente poder repassar. Então, houve um atraso muito grande, é uma perda para os agricultores, e a gente só tem a lamentar, porque é uma coisa que é do governo, porque nós estamos esperando. Tem aquela história da semente, antigamente, que a gente guardava aquela semente, e os agricultores não estão preparados para isso, mas porque não guardam mais. Todo ano eles têm aquela semente do governo, e agora ficaram praticamente sem semente. Esse evento aqui é falar sobre as sementes, a vida da semente, que não chegou até agora, o momento, mas estão cadrastando, solicitando que as pessoas cadrastem para receber a semente do feijão. É aí que eu estou achando muita dificuldade para o agricultor receber essa semente. É isso aí. Agricultores de toda a região estão participando, ou somente daqui de Pedreira? Não, aqui os agricultores que estão participando hoje são da região Mearim, do meio de Mearim. Estão participando. Qual a importância real desse evento hoje? A importância é porque os agricultores vão sair, e os secretários de agricultura, os dirigentes sindicais, vão sair daqui informados como é que vai ser o andamento daí por diante sobre a distribuição das sementes. A gente sabe que hoje é uma dificuldade grande, a semente atrasou um pouco, e hoje eles estão aqui esclarecendo o porquê atrasou a entrega dessa semente. Eles estão dando esclarecimento, inclusive o secretário de agricultura do município falou aqui com a gente, e expressou a indignação, justamente porque no período de colheita ainda não se tem a previsão de receber essa semente. Exatamente. Os trabalhadores já nos procuraram várias vezes, muitos trabalhadores, porque todo ano recebem a semente no mês de novembro, mês de dezembro. Este ano nós já estamos no final de janeiro, já está passando o tempo da planta, e a semente ainda não recebemos. E eles estão explicando porquê atrasou essa semente. Nessa reunião também tem a sua importância para que os órgãos acabem informando seus agricultores o motivo dessa semente se atrasar. Com certeza. Hoje uma das dificuldades grandes para os órgãos que representam essa categoria é a falta do técnico. Porque no nosso município não tem um técnico em todo o município para dar assistência ao trabalhador, e este ano teve uma mudança, tem que ser feito um cadastro, e esse cadastro é feito pelo técnico. E as entidades sindicais não têm a condição financeira de contratar esse técnico para prestar esse serviço. E os municípios, nem todo município tem, e foram chamados a São Luís os técnico da AGEP que direcionaram esse trabalho aos municípios. Agora esperar que para este ano seja dado esse processo com mais antecedência. Com certeza. A gente sabe que o tempo do arroz, do milho, já está passando, já passou. Agora vamos esperar para o cadastro do feijão que seja positivo, que esse trabalhador receba, que plante e tenha um bom resultado.